É sério que eu precisava vir todo equipado desse jeito? Ainda bem que eu não faço parte desse universo, eu desci em Marvel, meu Deus, o coisa sem pé, sem cabeça, morre e volta e renasce, credo. Ainda bem que eu não faço parte desse universo, eu não faço parte desse universo, eu não faço parte desse universo. Rapaz, comer uma panela de feijão essa noite, meu Deus, tá difícil o negócio, olha, tá saindo fogo pelo... É isso aí, rapaz, não cruzem os raios, hein? Não cruzem os raios, é quase nosso, é quase nosso. É isso aí, rapaz, não cruzem os raios. É isso aí, rapaz.